O que é o programa Vale Esportivo? A Série B, o Goiás venceu e entrou de vez no G4 e busca agora a classificação. Daqui a pouco a gente vai destacar inclusive os gols do Goiás. Vamos falar também em relação ao Goianésia Esporte Clube, que domingo joga contra a equipe do Novo Horizonte de Ipameri. Jogo decisivo. Os dois zagueiros do Goianésia são os nossos convidados, Martinez e Milanês. E a gente vai falar com esses dois jogadores aqui no Vale Esportivo, que começa agora. Após o intervalo comercial, a gente volta. Um abraço. Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante. Sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353-3066. Condomínio Meritim. Lidia Conquiste o Melhor da Vida. Fone 3353-2751. A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao Grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê. Qualidade que fica. Quer um plano de assistência que cuide de você e da sua família? Conte com a Divina Luz. Aqui você encontra planos de assistência completos que te amparam em todas as horas. Descontos especiais nas principais clínicas médicas e odontológicas, hospitais, laboratórios, farmácias, entre outros. Sempre pensando no seu bem-estar e da sua família. Entre em contato e saiba mais. Avenida Goiás Sul, número 1637. Informações pelo 3353 1468 ou 3353 3082. WhatsApp 98559 9956. Para o café da manhã, para o lanche da tarde, para toda hora, café Taiti, o melhor café. Inaugurado o Golaço Futebar. Espaços para campo sintético, quadra de areia, bar, espaço para festas e aulas de futebol. Golaço Futebar. Agende seu horário. Telefones 984 106067 985001886. Golaço Futebar, Rua 27 Esquina, com Avenida Brasil, em Goianésia. Tudo o que você precisa em material de escritório esportivo ou papelaria. Você encontra no Bazar do Professor Alcides. A maior diversidade em produtos, tudo em calçados e vestuário. Qualidade de atendimento, as melhores condições e os menores preços. Tudo isso para a sua satisfação. Venha para o Bazar do Professor Alcides. Avenida Rudá, Vila Brasília. No programa Vale Esportivo, na Vale TV Brasil, aqui você fica sabendo de tudo. É só você acessar o facebook.com.br, vale tvbrasil.com.br, nosso site. Então a gente traz agora informações do Goiás Esporte Clube, o Verdão, que venceu ontem jogando no Olímpico. E está lá em cima na tabela de classificação. Na tela, os gols da vitória do Goiás. Dominou, para encarar ali a marcação. Pé direito, cruzou na área para o Lucão. De cabeça! Gol! Do Goiás! E é do artilheiro! É do Lucão! O Lucão do break! Abrindo o placar aqui no Estádio Olímpico. Bola parada, vem ele mesmo, pé direito! Gol! Do São Beto! Gordião, vou! Gol! Dedicatório ali o zagueiro. Eu dizia, bate muito bem. E Anderson Salles no contrapeito. O Michael ganhou ali o erro. Vem infiltrando a grande área, grande momento. Segurou, cruzou! Gol! Do Goiás! Giovani, camisa número oito! Uma vacilada na saída de bola. Essa merece um registro aí dos torcedores Esmeraldi. Tá aí então os gols do Goiás, a vitória do Goiás 2 a 1. Que bonzinho, bom dia. O Michael deitando, rolando aí, jogador do Goiás, e a qualquer momento deve ser vendido. Bom dia. Bom dia, Jota. Felicidade total. O Michael é um merecedor, né Jota? Tá buscando seu espaço, né? Ficou quase um ano sem fazer gol e acabou fazendo um gol no Goiás. Ganhou gosto, né? Pegou gosto no requisito de fazer gol, participar também. Ontem foi o principal jogador do Goiás, o melhor jogador do Goiás na partida. A gente fica feliz por ter passado no Goiás. E o Goiás, é igual a gente falou, a gente já vinha falando aqui durante a semana, que o Goiás, sem sombra de dúvida, ia brigar lá em cima. E hoje entra de vez na briga, né Jota? Terceiro colocado, dois pontos só de diferença do segundo colocado. Então, encostou geral ali. Tenho certeza que o Goiás está caminhando um passo longo com acesso à primeira divisão. É, o Goiás Esporte Clube, que está na terceira colocação agora, né? E joga contra o Vila, no final de semana, sábado, e depois contra o Fortaleza. Olha que o Goiás vai brigar pelo título, se ele ganhar esses dois jogos, que o Fortaleza perdeu ontem. Com certeza. Acho que o Goiás tem elenco para isso, né Jota? O Goiás montou um elenco durante a competição, né? Trazendo jogadores acostumados a jogar Série A, né? Do Brasileiro, que isso é muito importante nessa reta final, pesa, né? Você vê que tem um G-Dói que não está nem jogando, Jota. Você tem o Renato Cajá, você tem o Edicard lá atrás, você tem o Vitor Ramos lá atrás. São jogadores que estavam aí no Campeonato Brasileiro da primeira divisão há pouco tempo. Jogadores de Goiás, São Paulo, Atlético Mineiro. São jogadores que agregaram com os jogadores que estão lá. Que é o Michael, que está sendo o destaque do Goiás. O Giovani, esse meia, muita qualidade, Jota. Que adaptou, né? Está vindo agora jogar de segundo volante, muita qualidade no passo. Então, o Goiás automaticamente montou a equipe na competição. E essa equipe está pegando liga. Só que agora também, esse jogo contra o Vila é um divisor de água, né, Jota? A gente sabe, né? Que ele pode levar o Goiás à afirmação e também pode deixar, pode entrar de novo, colocar o Vila de novo na briga de novo, né? Então, a gente se tratando de classe, sabe que no jogo passado o Vila acabou levando a melhora. Então, esse classe, todo mundo quer ver, vai ser muito esperado. Está certo. Então, Goiás venceu, Vila Nova jogou e empatou 0x0. E o Atlético perdeu de 2x0 para o Guarani. Os goianos, só o Goiás vencendo, né? Verdade. Mas o bom disso tudo é que o Goiás está afirmando, né, Jota? Igual a gente falava que não tinha dúvida que o Goiás ia brigar lá em cima. Então, o Goiás está brigando de vez, de igual para igual. Pode até ser líder da competição daqui 3, 4 rodadas, porque tem time para isso. E os times goianos também não estão se afastando muito. O time goianos também está encostadinho ali. O Vila, se não for engano, está em 8º ou 9º. O Goiás, o atleta está em 6º ou 7º, mas tudo ali brigando com 3, 4 pontos de diferença do 2º e 3º colocado. Então, isso é bom para o futebol goiano, isso é bom para o campeonato. Esperamos que desses 3 times, que 2 possam conseguir o acesso. Sabe que é difícil, né, Jota? Mas que 2 possam conseguir o acesso à 1ª divisão. Está certo. Aqui no programa Vale Esportivo, obrigado pela audiência. Você que está assistindo a gente no facebook.com.br Barra Vale TV Brasil, no site valetvbrasil.com.br Aquele abraço, abraço ao Geló, abraço também para o Devaldo, lá em Realma, assistindo a gente. Sempre o Leandro, o proprietor físico. Leandro, você conhece ele? Conhece, gente boa. Gente boa. Outro Leandro também, professor, pressional trainer, lá em Goiânia, Leandro Carlos. Gente boa. Lá em Goiânia, sempre acompanhando a gente. O Leandro Carlos, Jota, eu até acompanho o trabalho dele na rede social. O Leandro Carlos, ele gosta de ser chamado, o apelido dele, né, Jota? Frangão? É, Leandro Frangão. Ah, é? Que é muito boníssimo aí na nossa área. Fazendo um trabalho agora até nos bosses, lá em Goiânia, né, Jota? Nos bosses bonitinhas, fazer aquela caminhada todo sábado. Colocar a galera para amaiar, para entrar em forma. Então, o Leandro, um excelente profissional. Que Deus abençoe ele, que é um cara bom, né, Jota? É, a gente já está preparando aí um projeto para fazer um programa na área de saúde. Justamente com esses professores de educação físicas. Personal, trainer, né, e também trazendo a... Porque moda, né, a saúde, né, além de você ter um corpo definido, o importante principalmente é a saúde, né, a vida, né? Verdade, acho que iniciativas são boas. Os projetos têm tudo para dar certo, né, Jota? Porque necessita, né? Eu, como fui jogador durante 14 anos, 13 anos profissional, eu sei que a importância da atividade física no dia a dia, não só na questão de você estar bem no corpo, mas até questão de saúde, questão também de você fazer o seu serviço dia a dia melhor, né, Jota? Porque automaticamente você já vai ficar mais relaxado, você já não vai ter aquele cansaço do trabalho. Então, é muito importante esse trabalho de educação física, esse trabalho, igual você está falando, esse projeto tem tudo para dar certo aí. Não é só questão da beleza, né? E também do seu autoestima estiver lá em cima e tudo. Então, tem tudo para dar certo aí, torcer para que possa dar certo. Tá certo, aqui no programa Vale Esportivo, a gente vai em um intervalo comercial, daqui a pouco a gente traz campeonato goiano da divisão de acesso. Hoje tem um jogo isolado, tem trindade evangélica, a gente traz esse jogo e também as informações do Goianésia, que joga domingo contra o Novo Horizonte. A Rede Forte é especialista em construção e manutenção em redes elétricas, com atuação em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Rede Forte, rua quarenta e nove, número trezentos e noventa e um, residencial Vereda dos Buritis, em Goianésia. Fone meia dois, três três cinco três, cinco sete trinta. O médico ortopedista e traumatologista doutor Machado atende de segunda a sexta-feira no Hospital Santa Luzia, em Goianésia, atendendo casos clínicos, ortopédicos e emergenciais no geral. Agende já sua consulta no Hospital Santa Luzia, com o doutor Machado. Ligando do telefone, três três cinco três onze vinte e um. Energiza Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a trinta e um, em Goianésia. Fone, três três cinco três, quarenta e quatro trinta. Pensou em aço? Não se engane, vá a Agofer. Agofer, com mais de vinte anos de experiência, oferecemos produtos e serviços de qualidade. Contamos com grande estoque em materiais e atendemos desde serralherias a grandes indústrias. Venha nos conhecer, estaremos de portas apertas para melhor lhe atender. Agofer, saída para Juscelândia, em frente ao lar do idoso. Ligue, trinta e três cinquenta e três, quarenta oitenta e seis, ou acesse www.agofer.com.br. Agofer, transparência e honestidade. Tudo o que você precisa, em material de escritório esportivo ou papelaria. Você encontra no Bazar do Professor Alcides. A maior diversidade em produtos, tudo em calçados e vestuário. Qualidade de atendimento, as melhores condições e os menores preços. Tudo isso para a sua satisfação. Venha para o Bazar do Professor Alcides. Avenida Rudá, Vila Brasília. Seja bem-vindo ao Cicobi Cooper Cred. São trinta e cinco anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado. Cicobi Cooper Cred. Acesse o nosso site www.fix.com.br Beleza, no programa Vale Esportivo, aqui na Vale TV. Olha, meus amigos, campeonato goiano, peça a produção que coloca na tela a classificação. Zinho, olha o craque, lidera com 19 pontos. O Novo Horizonte tem 18, o Goiânia 17, depois o Goianese é o quarto com 13, Trindade 12, sexto Jaraguá 12, sétimo Jataiense 7, a Evangélica tem 4, oitavo, nono Santa Helena 4, décimo América. Ela é em cima, cinco, seis equipes estão brigando. Jaraguá, Trindade, Goianese, Goiânia, Novo Horizonte e craque. O craque basicamente classificado, junto com o Novo Horizonte. Goiânia, Goianese e Trindade. Jaraguá brigando por duas vagas. Briga constante, Jata. Acho que essa briga vai ser até o final do campeonato. Você pode ver que você falou, seis equipes brigando por quatro vagas. Eu vejo que o Goiânia, Jata, que estava até a rodada passada, todo mundo contando com o Goiânia, e eu vou ficar com certeza, hoje já está com 17 pontos. O Goianese tem só quatro pontos de diferença, né, Jata? Quatro, cinco pontos de diferença. Então, isso mostra o nível da competição, disputado lá em cima. Então, aquela equipe que perder pontos, ela vai ter dificuldade. E agora se trata também, no domingo aqui, já tem um jogo decisivo, são duas equipes que estão brigando pelo acesso e vai brigar até a reta final, que é o Goiânia e Nobre dos Antipamirim. Então, é importante, Jata, somar pontos. E a gente vê que hoje, igual você acabou de falar, é que tem um jogo atrasado, rodado. Joga evangélica, não, Trindade e evangélica em Trindade. Trindade e evangélica. Se o Trindade ganha, já passa o Goiânia. Fica dois, mas só que o Goiânia tem um confronto direto, né? No confronto direto, o Goiânia leva vantagem, se bater aqui... E o Trindade vai jogar só com pedreiro agora também? Não, agora pra frente é só brita. Então, quer dizer, automaticamente... Alguém vai tirar ponto, né? O importante de ter aí tudo, Jota, é que você vem falando durante a semana, e eu concordo com você, é que o confronto, confronto, você não pode perder, o confronto direto, né? Que o Goiânia tem três confrontos aqui dentro de casa, então tem que bater os três de qualquer jeito. É a obrigação do Goiânia bater, se quiser ficar vivo na competição. Acho que o Goiânia bateu os três aqui, Jota, e bater a última lá em Morrins, eu acho que automaticamente o Goiânia já consegue o acesso à primeira divisão. Aqui no programa, a Vale Esportivo, agora tem a rodada no final de semana, teremos alguns jogos importantes, tá na tela, América e Santa Helena, no Centro Olímpico, 16 horas, domingo, todos os jogos, 16 horas, Crack e Goiânia, Goiânia e Novo Horizonte, Novo Aldeir, já tem esse Evangelica, Trindade-Jaraguai, tá vendo? Esse jogo, Trindade-Jaraguai, um já fica pra trás, concorda? Acabei de falar, eu ia falar isso agora, o que me chama a atenção é esse jogo, Jota, é secar, claro que eu vou secar, eu sou torcedor do Goiânia, eu vou secar mesmo, secar porque o Trindade empata o jogo hoje, contra a equipe do Paraúna, que posso empatar o jogo hoje, e no domingo eu vou torcer por um empate também, Jota, empatar, e o Goiânia bater os seus jogos, abre dois, três pontos diferentes. Mas a gente também tem que ver o outro lado, no futebol não tem em si, mas se a gente ver também se o Trindade bate hoje, e bate a equipe do Jaraguá, chega grandão também, Jota, na reta final. É verdade, né? Chega grandão, então o campeonato muito nivelado, o campeonato muito disputado, então é importante demais. Por isso que o Goiânia tem que ganhar, de qualquer jeito. Vamos ver então, jogadores do Goiânia do Esporte Clube, a gente vai trazer, primeiro é quem? É o Milanês, né? É o Milanês, fala com a gente em relação a esse jogo decisivo, contra o Novo Horizonte. É verdade, né? Acho que está chegando a reta final, campeonato, campeonato que é bastante equilibrado, difícil, né? E a gente agora tem um jogo importantíssimo no domingo, um jogo que a gente teve muita dificuldade lá, contra eles, mas eu acho que tem certeza que a gente está numa crescente nos últimos jogos aí, e a gente tem tudo para fazer um bom jogo no domingo. O time vem crescendo nessa reta final da competição, vem tendo um equilíbrio necessário para chegar bem? Vem com certeza, acho que o time vem crescendo, como eu acabei de falar, e no momento certo, né? Está dando aquele sprint final para brigar no topo, né? E esse jogo aí de domingo é de suma importância, não só para o acesso, né? Para a gente encostar neles, mas também para a gente brigar, poder buscar pelo título. A gente sabe que o Everton Goiânia dificilmente ele leve dois, três gols na partida, e ultimamente o time levou bastante gols, mas nas últimas partidas a queda caiu, né? Um gol por partida. É isso que vocês querem? Como tem que trabalhar para entrar concentrado e buscar um equilíbrio maior para não levar esse monte de gol? Então, ainda não é o ideal que a gente está buscando, né? A gente trabalha sempre para não levar gol, né? Principalmente para passar a segurança para o centro ofensivo também, para poder marcar os gols, né? Mas, como eu falei, a gente vem numa crescente nos últimos jogos e está buscando esse equilíbrio, né? Buscando tomar o mínimo possível de gols. Faz o convite aí para o torcedor, né? O torcedor comparecer e, evidentemente, com o apoio da torcida fica bem melhor. Fica um jogo que a torcida apoiando, o jogador se sente em casa realmente. Sem dúvida. Queria chamar toda a torcida do Goiânia aqui, né? Para domingo poder estar presente aqui, poder nos empurrar para essa vitória que é de suma importância o processo. Aí, Zinho, a gente até indagou em relação aos gols que o Goiânia vem sofrendo. Levou muitos gols, mas caiu para um. Está bom ou não pode levar gol? Não pode levar gol, Jota. Está bom, não. Tem que melhorar ainda. Acho que você foi muito feliz na sua colocação, na pergunta para o Mileneis, onde você fala que o Herb sempre teve um esquema de jogo muito defensivo, né? Onde o time não toma gol, né? E chegou a tomar dois, três, agora tomando um, claro que abaixou o nível dos gols sofrido, mas não pode tomar. Acho que o ideal é não tomar, Jota. Como é que você não vai tomar gol? É compactar, é arrumar mais a defesa, é ter essa compactação de meio e os dois zagueiros, os dois volantes, os dois meias de ligação, compactar o lateral, fazer a cobertura certinho, isso tudo tem que ser um encaixe. Eu acho que agora já está na hora do Goiânia encaixar, parar de tomar gol, porque todo jogo, se não for engano, só um jogo que não tomou gol. Só contra o Goiânia, 0x0 lá no Olímpico. Então é muito. E o time que está brigando lá em cima, você vê, se não for engano, o Craco ficou dois, três jogos sem tomar gol, o Goiânia ficou dois, três jogos sem tomar gol, o Novo Uruzano, então esse é o equilíbrio que a gente tem que ter. Então a gente tem que buscar o equilíbrio nessa reta final. O equilíbrio é importantíssimo demais para a gente conseguir o acesso à primeira divisão. O outro zagueiro também, que vai jogar domingo, chama-se Machines, capitão do time. Esse veio para ser o capitão e realmente destacar na nazaga do Goianésia. Vamos ouvi-lo, o que ele tem para falar em relação ao Goianésia. É um time que está brigando pela classificação junto com a gente, já perdemos três pontos para eles. Eu acho que esses times de concorrência direta, a gente tem que somar pontos contra eles para poder facilitar mais esse acesso. E agora é buscar essa vitória a todo custo em casa. E você entrou no time, não saiu mais capitão. O time também deu uma equilibrada nos últimos jogos, levando menos gols. Como que o time tem que se portar para esse domingo, já que a gente sabe que vai jogar com o adversário para muitos o melhor da competição? Esperei a oportunidade, está trabalhando forte para isso, para na hora que entrar, poder suprir a necessidade que o professor precisasse ali e não sair mais e buscar meu espaço no grupo. Eu acho que a gente tem que ir buscar essa vitória dentro de casa a todo custo. A gente tem que fazer jus ao nosso mando. A gente já perdeu duas partidas em casa, não podemos perder essa. É de suma importância essa partida. O time deles é um time muito qualificado. A gente já jogou contra, sabe da qualidade do time, sabe o que tem que fazer para poder marcar. E é isso, vamos marcar, neutralizar eles e jogar. Nossa equipe também é boa. Às vezes a gente fala muito dos times adversários, mas a gente tem que enaltecer a nossa equipe também, que é uma equipe muito boa. Nas últimas partidas, a gente conseguiu ser mais coeridos dentro de campo, ter um espaço menor entre defesa e ataque, que é o que eu acho que estava prejudicando bastante a nossa equipe e estava favorecendo a gente tomar bastante gol. A gente está bem compactado agora, eu acho que vai ser mais difícil de conseguir fazer gol na gente. Pela manhã na academia, você acabou tendo um probleminha na coluna. Como está aí? Dá para jogar? Como está? É, deu um jeito aqui na coluna, fazendo exercício lá, mas nada que preocupa não. Esperando o Flau chegar para a gente poder fazer um tratamento aqui, e à tarde já vou treinar normalmente. Tá aí então, o capitão da equipezinho, e esse entrou para não sair, é o melhor zagueiro do Goianésia? Vou falar para você, vai dar um dos melhores jogadores do Goianésia, para mim, nos últimos jogos. O melhor jogador disparado também, ele e o Nonato, para mim, são os dois melhores jogadores do Goianésia. O Martinez entrou, não sei porque estava de fora, mas quando entrou, tomou conta da situação, equilíbrio, e ele falou a coisa que eu falei, para você ver, quando a gente tem noção, o que ele falou que está faltando, o time compactar, foi o que eu falei. Agora o time está conseguindo compactar, ele foi compactar o time, e o time está melhorando. Então, é o que a gente fala, você tem que ter esse encaixe, defesa, ataque, lateral, você tem que encaixar, e ele falou que agora conseguiu o equilíbrio. Tomara, que nesse jogo importante, como no Novo Horizonte, a gente saia sem tomar nenhum gol. Está certo, vamos embora então? Bora com Deus. E domingo, então, preço do ingresso, R$ 10,00, você com a camisa azul, branca, pode ser do Goianésia ou não, pagando R$ 10,00. Mulher também R$ 10,00. O Goianésia tem que dar uma movimentada a mais, não em relação a esses jogos? Bastidores, né? Bastidores, levar o torcedor para o estádio? Importante, né? É importante o torcedor apoiar o Goianésia nessa reta final, eu já peço de yetimão que o torcedor possa ir no estádio, incentivar o Goianésia Esporte Clube, para conseguir mais uma vitória e galgar o seu objetivo que é subir a primeira divisão. Então a gente vai embora, vai voltar na próxima, amanhã, amanhã, né? Então a gente volta amanhã com mais um programa Vale Esportivo. A Rede Forte é especialista em construção e manutenção em redes elétricas, com atuação em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Rede Forte, Rua 49, número 391, Residencial, Vereda dos Buritis, em Goianésia. Fone 62-3353-5730. O médico ortopedista e traumatologista Dr. Machado atende de segunda a sexta-feira no Hospital Santa Luzia em Goianésia, atendendo casos clínicos, ortopédicos e emergenciais no geral. Agende já sua consulta no Hospital Santa Luzia com o Dr. Machado, ligando no telefone 3353-1121. Energiza Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353-4430. Pensou em aço? Não se engane, vá a Agofair. Agofair, com mais de 20 anos de experiência, oferecemos produtos e serviços de qualidade. Contamos com grande estoque em materiais e atendemos desde serralherias a grandes indústrias. Venha nos conhecer, estaremos de portas apertas para melhor lhe atender. Agofair, saída para Juscelândia, em frente ao lar do idoso. Ligue 3353-4086 ou acesse www.agofer.com.br Agofair, transparência e honestidade. Tudo o que você precisa em material de escritório, esportivo ou papelaria. Você encontra no Bazar do Professor Alcides. A maior diversidade em produtos, tudo em calçados e vestuário, qualidade de atendimento, as melhores condições e os menores preços. Tudo isso para a sua satisfação. Venha para o Bazar do Professor Alcides. Avenida Rudá, Vila Brasília. Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi CooperCred. Cicobi CooperCred. Cicobi CooperCred. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri